Salve, salve, rapaziada! Iniciando mais um vídeo aqui com vocês, rapaziada. Pouco se tem falado do Urs Kalesinski, né, velho? O Urs, que é o atual Top 4 do Olympia, não tá chegando com tanto hype pra esse Arnold Classic quanto Ramon, Ruff e Brown. Então nesse vídeo vamos dar uma olhada nessa atualização dele aqui postado pelo Generation Iron Brasil e fazer mais alguns comentários. Falaremos ainda sobre o Keone Pearson, que postou isso aqui, né, no auge do seu off-season e ainda passaremos nesse físico do Derek Lansford. E aí, será que alguém bate o Derek aí nos próximos anos? Deixa aquele like, pessoal. Tem um link aqui na descrição dos meus grupos no WhatsApp e também do meu novo grupo no Telegram. Então convido você a participar, clica aí e vem comigo. Bora lá! Vamos iniciar aqui, pessoal, comentando logo sobre o Keone Pearson, né, passar rapidinho aqui no Keone Prod. E o Keone que voltou pra categoria Classic Physique, né, passou aí um perrengue na 212, não conseguia ir tão bem no Olympia, né, venceu alguns shows. E aí ele resolveu retornar, né, com o discurso de seria até um pouco mais saudável. Ele postou essas atualizações aqui, né, do auge do seu off-season, a gente vê que é um cara grande. Porém, aqui fica a questão. Quanto de peso tá Keone Pearson, né, rapaziada? Com quanto de peso ele tá? Por quê? Porque quando ele foi pra 212, a margem de peso que ele poderia adicionar à carcaça era muito maior do que na Classic Physique. Ou seja, ele ganhou mais massa, ele ficou maior, consequentemente o peso o quê? Alavancou. Então pra Classic Physique, ele tem a necessidade de regredir esse peso, de retornar a um peso próximo ali no off-season, né, próximo ao peso que ele tem que bater na competição, pra que ele não sofra tanto aí em toda a preparação. Ele postou isso aqui, bem legal, né, bem largo, braços grandes, peito tá bom, pernas gigantes. O cara é excepcional. Ele tem volume, ele tem linha, só falta realmente condicionamento. E esse é o ponto. Até que o Keone Pearson se apresente com o físico seco de verdade, a gente vai acreditar que ele pode brigar ali com o Ruff Diesel, com o Brel Ansley, com o Chris Bumpster pelo título. Enquanto não, ele vai ficar ali naquela margem de quarto, quinto, sexto. Por quê? Porque condicionamento é algo essencial e é algo que o Keone Pearson peca demais. Vocês acreditam que ele ainda pode se tornar Mr. Olympian na Classic? Deixem seus comentários aqui embaixo. Pessoal, só lembrando pra vocês rapidinho, ó, tem o Whey Protein no site da Growth, certo? Agora vocês têm disponível aqui o sabor de chocolate, morango, chocolate com amendoim, sorvete de creme, picolé de coco. Então, pessoal, não perde tempo, véi. Garante o teu, tá foda a suplementação, vocês estão vendo, tá super caro. E a Growth manteve os preços pra vocês, inclusive com o meu cupom, cupom IK, vocês têm ainda mais desconto. Então, usem o cupom IK e ganhem mais descontos. Quem pergunta sobre creatina, também, a Growth também manteve os preços. Porém, agora, no momento, vocês não têm a de 250 gramas. Você pode clicar aqui pra receber um aviso quando chegar. E você também tem a opção de 100 gramas disponível aqui no site, sempre com o cupom IK pra mais descontos. Vamos falar aqui agora rapidinho sobre o Urs Kalesinski, que foi aí, talvez, a maior surpresa do Olympia 2021, até porque ele ficou na quarta posição, né? Ficou à frente do Ramon. Cara, a minha opinião, vocês já sabem, eu falei em outros vídeos que não acho que ele vai vencer o Ramon dessa vez. Porém, ele é muito bom e ele é tão bom que, cara, parece que a galera não tá vendo esse tão bom do Urs mais. Porque, se você vê, muito se fala de Ruff, Brown, Ramon. Ruff, Brown, Ramon. Talvez porque o Urs não tem postado tanto atualização, ele tem guardado muito o shape, né? Eu acho que um dos caras que mais fala nele aqui no Brasil sou eu, né? Que nas minhas lives, inclusive hoje tem live às 20 horas, falo muito sobre o Urs, falo muito sobre o treinador dele. A gente assiste muitos vídeos de treino dele. Porém, a gente não tem visto tantas movimentações aí de outros comentaristas e até de gringos falando a respeito do Urs. Quero crer que é porque ele não tem mostrado tanto físico. Eu não sei se essas imagens são realmente as seis semanas da competição. Foi postado aqui pelo Instagram, Generation Iron Brasil. Mas, cara, o Urs é aquilo. Ele tem linha, ele tem pernas muito boas. Realmente, carece um pouco de volume ali, principalmente nos braços, né? Então, vamos ver o quanto ele corrige esse volume pro Arnold Classic. Mas, cara, o Urs não é um cara de se duvidar. Por quê? Porque, se sem volume de braço ele já chegou no Olympia no Top 4, imagina ele melhorando esse físico. Então, vamos esperar pra ver. Daqui a seis semanas teremos aí o Super Arnold Classic e aí veremos o que é que o Urs vai aprontar. Fechou, pessoal? Vamos finalizar o vídeo agora comentando sobre essa fera aqui, ó. Derek Lansford que, pô, virou notícia aqui no meu Instagram, né, rapaziada? Inclusive, você não me segue no Instagram. Segue lá, arrobaCulturismoDC. Tem um link aqui na descrição também, ó. Eu fiz uma postagenzinha hoje mais cedo sobre o Derek. E, cara, realmente, eu questionei aqui o seguinte. Quem é que pode bater esse cara nos próximos anos? Porque ele tem um físico completasso, né, rapaziada? Tem uma linha muito bonita, tem volume pra caramba. Ele até dá a impressão que é um cara bem próximo da Open. Tem pernas e braços gigantes, o peito muito cheio em todas as regiões. Tem um adorçal alucinante, né? Eu até questionei na comunidade aqui no YouTube. Quem é que tem um adorçal tão bom quanto ou melhor que o Derek Lansford e compete atualmente? Você pode pensar, ah, o Phil tem, mas o Phil não tá competindo, né? Pelo menos aí, ele não parece que vai mais competir. Então, olhando pra frente, quem vocês acham que pode chegar com duplo bíceps tão bom quanto esse em qualquer outra categoria? E quem pode chegar e destronar o Derek Lansford? Eu acredito que esse cara pode partir pra Open. Eu vejo ele com muito potencial de ir pra Open. Vejo ele muito competitivo na Open também, porque ele tem uma linha muito bonita. Mas, cara, na 212, se ele quiser continuar, se ele quiser bater o peso e chegar seco, e pelo menos igual ele chegou no Olímpia de 2021, é muito, mas muito difícil bater esse cara. Quem que vocês acham que pode bater? Será que os brasileiros podem? Lucas Coelho, Fabrício Moreira, Eduardo Correia, Felipe Moraes, mais alguém? Quem, na sua visão, pode bater o Derek Lansford? Ou será que ele vai reinar pelos próximos anos? A opinião da galera aqui é que ele vai reinar ainda pelo menos 3, 4 anos, caso não decida ir pra Open. Então, deixem seus comentários aí sobre o Derek, também sobre o Urs e sobre Keone Pearson. E até o próximo vídeo. Valeu!